Mas o Nairton também é uma opção que voltou agora, esperando essa bola que pode vir pisada. O Nairton bateu! Gol do Tubarão! Nairton! Camisa número 20, ele entrou pra cobrança de falta. Primeiro toque dele na bola. Já é pra mandar o tiro pro fundo do gol, Paulinho, placar aberto. 1 para o Tubarão, 0 para o Santo André. Muito bem, a falta de rolar. Pode rolar, preferiu seguir carreira solo pra pintar o gol! Gol! Gol do Santo André! Tchuuu! Camisa número 65, ó! Saiu do primeiro, do segundo, do terceiro. Que isso, Tchuuu! Como é que você traz a visita na sua casa, deixa o pessoal sentar no chão, traz uma cadeira pra rapaziada? Que golaço! Do Santo André, coloca na rede o Tchuuu, tudo igual no placar. Agora, Paulinho, 1 para o Santo André, 1 para o Tubarão. A foto aí do seu televisor, do seu monitor com a LNF. Olha o Santo André chegando. Olha o Tchuuu, rolou! Gol! Gol do Santo André! Mendes! Camisa número 70, no vira, 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 virou do Santo André. Se no primeiro gol o Tchuuu resolveu tudo sozinho, no segundo não. Ele olhou o Mendes, colocou e falou, faz e me abraça, Mendes. Ele só rola pro gol, pra virar o Santo André. Paulinho, 2 para o Santo André, 1 para o Tubarão. Gol do Mendes, mas vamos dar o mérito pra equipe total, né? Equipe toda, aliás. Bela jogada ali do Catolé, né? É um improviso, é um toque de letra com a parada. Catolé para a cobrança. Bola no meio! Gol do Santo André! Mendes! Mais uma vez ele, camisa número 70. Bem posicionado no meio da marcação, pra receber o passe do Catolé e disparar pro gol, sem chance pro Gustavo. É o terceiro gol do Santo André na tela, Paulinho, 3 para o Santo André em tele, 1 para o Tubarão. É uma falha ali no meio da defesa da equipe do Tubarão, né? Vamos ver se a gente pega uma câmera mais aberta pra ver a movimentação do Mendes. É, o Mendes vai fazer um chute rodado no meio de 3 jogadores ali da equipe do Tubarão. Um chute seco ali pra cima do Gustavo e através de uma bola parada. Aqui vai ser uma postura adotada agora pra tentar armar no contra-ataque. Até porque a equipe do Santo, olha... Linda pinta do Augusto! Gol! 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 Gol do Tubarão! Vamos, vamos! Tá falando ali o Gustavo. Que caletaça, hein? Ô, Tchul, ó! Foi-se embora, deu de pico de tênis, a bola passa. Bate à esquerda da rede o artilheiro do Tubarão na Liga Nacional. Faz mais uma vítima, anota o seu 16º gol na competição, Paulinho. Arbitragem, olha o lance, recupera o Tubarão. Olha o contra-ataque do contra-ataque, puxão de camisa, tá valendo tudo. Vini! Gol! Gol do Tubarão! Vini! Camisa número 41! Tentou parar o jogo, o Fernandinho não conseguiu. A bola foi boa e o Vini pegou de chapa pra vencer o Caio. Tudo igual, Paulinho. Três Santo André, três Tubarão. Tá armado. Olha o Catolé, pode rolar pra sair o quarto. Gol! Gol do Santo André! Samuel! Camisa número 4! Aproveita o erro de saída de bola. Nada roubada. Na contra-ataque. Olha como consegue receber o passo do Catolé pra colocar no fundo do gol. Jogo desempatado, Paulinho. Quatro Santo André, três Tubarão. É que a gente tinha falado que tinha muita água pra rolar, né? E azeite do Fernandinho. Mais uma. Naírito pra inversão. Olha o Murilo, limpou, bateu! Gol do Tubarão! Restando 24 segundos pro final do jogo. O tempo técnico surte efeito. O Tubarão trabalha como manda o professor. E o Murilo coloca tudo igual no placar. Paulinho, 4x4. Fux, o futsal é impressionante, né? A gente tinha visto o Murilo que, numa jogada atrás, se enroscou com a bola toda. Quase que a equipe do Santo André mata o jogo. Se a gente pudesse recuperar a imagem, né? Desde o início.